Olha, Rio Preto tem cerca de 15 mil moradores acima de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Para que essas pessoas consigam ser imunizadas, é necessário fazer um cadastro, já que as doses que chegaram recentemente à cidade são destinadas aos adolescentes. Veja só. A Mariana, de 15 anos, nem estava acreditando que chegou a vez dela. Um pouco nervosismo, tremedeira, ansiedade e tudo mais um pouco. O município tem doses da Pfizer para os adolescentes que só podem tomar ela. Adultos que receberam a primeira dose desse imunizante também estão tomando a segunda. O município tem a preocupação de se usar essas doses de adolescentes em adultos e depois vir a receber as doses que estão pendentes há bastante tempo. De um outro laboratório, a gente vai ter sobra de vacina porque a gente já vai ter feito em muitas pessoas com mais de 18 anos e não vamos conseguir vacinar os adolescentes que ficarão sem essas doses. Então, por isso que está sendo feito essa organização, conforme a orientação do Estado, para que assim que a gente chegar à vacina, que para maiores de 18 anos pode ser de quatro laboratórios diferentes, a gente consiga atender esse público sem prejudicar a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos. O que falta são imunizantes para pessoas acima de 18 anos que ainda não tomaram a primeira dose. Em São José do Rio Preto, são pelo menos 15 mil moradores nessa situação. A gerente de imunização do município pede para que esse público entre no cadastro de doses remanescentes, conhecido como Xepa. As vacinas Covid, a maioria delas tem um período de validade depois da abertura do frasco e para otimizar essas doses que são tão preciosas, principalmente nesse período de escassez, a gente sempre trabalhou com cadastro para doses remanescentes. Então, uma alternativa para quem não conseguiu se vacinar com 18 anos ou mais é preencher esse cadastro. Só que o montante de doses que a gente tem no final do dia é um montante pequeno. Hoje são mais de 5.600 pessoas cadastradas para receber essa dose remanescente e, obviamente, a gente não vai ter condições de atender rapidamente todas essas pessoas. Foi na Xepa que a Camila, de 18 anos, conseguiu tomar a primeira dose. Nos dois dias que estava tendo para a minha idade, que é 18 anos ou mais, eu fui lá na Swift quando estava tendo aquelas 2.500 doses, mas já tinha acabado as senhas quando eu cheguei lá e nos UBS também na terça-feira da semana seguinte já tinha acabado as doses quando eu cheguei. Então, eu passei o resto da semana acompanhando no site da prefeitura se tinha chegado uma remessa nova, mas nada de aparecer. Até que na sexta-feira foi aberto um cadastro para as doses remanescentes e eu fiz pelo celular mesmo, super rápido. E dois dias depois, na terça-feira, umas três horas da tarde, me ligaram, falaram para mim aparecer no postinho dentro de 15 minutos, eu moro aqui perto, então eu já vim e em 10 minutos eu já estava vacinada, sem fila, sem nada. As pessoas têm que ter consciência sobre a importância da vacina para ela e para toda a sociedade. A gente precisa, realmente, a maioria estando vacinada para a gente avançar, para se livrar dessa pandemia. E tem não só o coronavírus, mas tem as suas variantes. Então, o mais básico que você faz é buscar a imunização. Não custa nada, né? Vamos lá, vamos quebrar esse mito de que essa ou aquela fazem mal, que tem aí os possíveis riscos de você passar mal. Coloca na balança aí, coloca na balança. É melhor a gente tomar a vacina. Eu tomei, toda a nossa equipe tomou. Não conheço um aqui que falou, ah, não, eu não vou tomar. Não, tem que tomar sim. É um exemplo para todos. Ontem a gente mostrou um senhor que levou a figa dele a ser vacinado, uma adolescente, e estava emocionado, estava quase chorando, né? É a emoção de quem quer continuar vivo e está sofrendo aí toda a limitação por conta desta pandemia, né? Então, continue fazendo a sua parte. Vamos motivar. Você que tem alguém na sua casa, um amigo, né? Não é brigar com a pessoa, mas é tentar conscientizar. Peça para ela, fala, vai lá, toma. É por você e pelos outros também, né? Aliás, Rio Preto antecipou a vacinação da segunda dose dos imunizantes AstraZeneca e Pfizer. Atenção, segunda dose. Todas as pessoas que receberam a primeira dose de uma dessas vacinas até o dia 16 de junho podem comparecer a uma sala de vacina hoje. As doses estarão disponíveis na Swift até as 4 horas da tarde, no Shopping Cidade Norte até as 2 da tarde, ainda dá tempo, e nas unidades de saúde também até as 2 da tarde. Para a segunda dose da vacina Coronavac, não há mudanças e o intervalo entre doses continua sendo de 28 dias. A segunda dose da Coronavac estará disponível apenas nas unidades de saúde até as 2 horas da tarde. Hoje continua a aplicação da primeira dose da vacina Pfizer para adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades e adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência e gestantes e também aquelas mamães que deram à luz há pelo menos 45 dias, as chamadas puéperas. Então, busque lá, vai vacinar, é melhor, é uma dose de esperança para toda a nossa sociedade, né? A gente que esperou tanto, a gente não entende como que tem gente que ainda não foi buscar a sua imunização.